A SpaceX cumpriu com sucesso mais uma missão de abastecimento da Estação Espacial Internacional. Mas o que chamou a atenção nessa jornada foram alguns itens que fizeram parte da carga da Cápsula Dragon. Vamos ver. No último sábado, a SpaceX enviou com sucesso uma espaçonave de carga Dragon para a Estação Espacial Internacional. Carregando itens de pesquisa científica, esta foi a 26ª missão comercial de reabastecimento da empresa para o laboratório, sendo o lançamento geral de número 54 da SpaceX no ano. A Dragon foi carregada com mais de 3 toneladas de cargas úteis, incluindo matrizes de energia solar. O microscópio foi levado ao laboratório para observar mudanças nos sistemas imunológicos da tripulação, acompanhado de um hardware para capturar imagens dos olhos dos astronautas. Foram enviados também sementes de tomates anões, em mais uma etapa da série de experimentos VEG. O programa vem explorando o cultivo de alimentos e até de flores no espaço. Esses trabalhos são de grande importância para excursões espaciais futuras de longa duração, como as planejadas pelo programa Artemis. Eles são a base de estudos da NASA para a alimentação dos astronautas ao longo de semanas ou meses, não apenas na Estação Espacial Internacional, mas também futuramente na Lua. Novas imagens incríveis das profundezas do Universo chegaram recheadas de informações. Com elas, os cientistas estão começando a desvendar os segredos da formação, que ficou conhecida como teia cósmica. Vamos conhecer. Imagens impressionantes de um aglomerado de galáxias distantes, chamado Abel 2255, foram capturadas pelo radiotelescópio Lofar, sigla para Low Frequency Array. Com elas, os pesquisadores conseguiram informações sem precedentes, que podem ajudar a entender essa formação conhecida como teia cósmica. Ela é composta de plasma quente e brilhante, além dos campos magnéticos existentes entre as galáxias. Abel 2255 está a um bilhão de anos-luz da Terra, na constelação de Draco. As observações foram possíveis graças à combinação de várias antenas de rádio que compõem o Lofar. Também foi usada uma técnica inédita, baseada em uma longa duração de captura sobre grandes proporções de área observada. A partir dessas novas imagens, os pesquisadores acreditam que a teia cósmica passa por frequentes turbulências, que incluem fusões violentas e choques. Tais eventos acabam criando os raios roxos e amarelos que aparecem nos registros. Os objetos em tom azul representam o gás entre as galáxias e foram percebidos anteriormente pelo telescópio orbital de raios-x alemão Rossat. Já o roxo representa emissões de material cósmico do local, com o amarelo sendo o mesmo material em movimento circular de altíssima velocidade. ... ... ... E aí